O reajuste salarial dos professores de Manaus em 2,05% referente à data base 2019-2020 e de 8,89% referente à data base 2020-2021 foi aprovado durante a pauta de reunião ordinária na última segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus. O projeto tramitou em regime de urgência e teve parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Economia e Orçamento, de Educação e de Serviços e Obras, antes de ser aprovado em plenário. O reajuste foi aprovado com unanimidade e agora irá para a sanção do prefeito de Manaus. Nos últimos meses, manifestações de professores do Estado foram realizadas na capital. É esperado que esse reajuste chegue a todos os profissionais da educação. Jorge Dantas, para o Grupo Diário de Comunicação.